Não é, opá, não tenho intimidade com qualquer pessoa para isso, tipo, opá, não gosto que me agarrem pela cintura, simplesmente. Pá, é uma cena minha. Não é qualquer pessoa que eu, tipo, não é, não me sinto à vontade. Então, não gosto. Muito menos gajos que eu não conheço lá nenhum. Pá, se alguém do nada vem e puxa o cabelo ou dá uma soa que isso é outra história, e lá, tipo, o gajo vem, tipo, apanha a minha amiga de costas, eu acho que ela confundiu com alguém, não sei. E, tipo, do nada, tipo, começa a agastá-la pelos cabelos. E aí, mano, começou ao soco. Claro, eu na noite depois de bêbada não penso por vezes, tenho medo de mim enquanto estou nesses status. Depois lá está. Eu não preciso estar bêbada, eu sã, tipo, é o que eu usei dizer, eu não tenho medo de nada nem ninguém, tenho medo de mim próprio. Porque eu não sei até que ponto eu me passo. Obrigada por me teres aqui, François. Oi. Olá. Não sei até que ponto, tipo, eu aguento as cenas. Porque eu passo-me dos cornos bem facilmente. Eu tanto, tipo, eu tanto estou na minha. Tipo, imagina, vem-se por comigo. Fizeste bem e mal, mas, tipo, de ser. E, ó, mas, tipo, foi, não foi um selo no meio do vecinho. Tipo, foi, tipo, imagina o gajo, tipo, agarrou-me assim e eu mandei-lhe grande selo, tipo, no meio da barriga. Mas, tipo, não foi assim nada de mal, tipo, tipo, agarrei na mão dele, tipo, tirei. Depois, tipo, mandei-lhe um selo na barriga, mas, tipo, nada de especial. Mas isso, tipo, é faltas de respeito, tipo, não demito. Simplesmente. Mas, já, tipo, pá, lá está. Eu não sei até que ponto, tipo, eu aguento as cenas. Porque eu passo-me completamente dos contos. Eu só abri o tempo e penso bêbado já não, pois. Eu sou desconfiada, só abri. Tão bêbada ainda mais. Normal, nem sequer faz sentido fazer isso, pois não. Mas, já, tipo, basicamente, eu, tipo, só abri ou bêbada é igual. Tipo, se eu estiver num mudo, tipo, a curtir a minha noite, é pá, para eu me passar é preciso boer. É preciso me fazer e mesmo passar dos carretos. Agora, se eu estiver naquela, tipo, já meio desconfiada, ou meio fodida com alguma cena, ou assim, tipo, basta me picar em um bocado que eu, tipo, passo-me logo dos carretos. Só que eu fico logo, tipo, ceguinha. Então, já. Se tenta aqui, que é meu. Estás muito agressiva, ceguinha. Eu sou sempre agressiva. Mas, já, eu, tipo, passo-me bem facilmente. E eu passo-me completamente, fico ceguinha. Depois, não sei o que é que eu estou a fazer. Passo-me completamente. Não sei o que é que eu estou a fazer e lá está. Aí é que eu ganho medo de mim próprio. Porque eu não sei o que é que eu estou a fazer e só faço merda. Tens de vir uma noite com os meus amigos. Vais aprender que ultima noite sem stress. Tá, eu, tipo, não. Só para desejar-me uma noite. Obrigada, igualmente. Tipo, eu não... Eu, por exemplo, agora ultimamente, tipo, eu tenho saído e não tenho stress. Só houvesse a cena do gajo me agarrar assim na cintura e eu, tipo, mandar-lhe um selo. Mas, tipo, não foi assim um stress. Tipo, mandei-lhe um selo e pronto, está feito. Pá, hoje estás bonita, meu. O que é que andaste a fazer? Nada? Isso é tudo ilusão... Ilusão Dótica. Nice, está a entrar o meu pessoal. Olá, tudo bem? Eu sigo contigo. Obrigado por me tens seguidos. Que lindo. Mas, já, tipo, eu estou sempre na minha. Tipo, se não se fizerem comigo, eu também não me pingo com ninguém. Estou, tipo, no meio do nada. Tipo, a curtir a minha noite. Curtir o meu som. É de uma sereia. É quase isso. Só a curtir o meu som. Tipo, na minha. Não me meto com ninguém. Empatava, mas, já. Isso é por causa do top e da saia. E, então, como é que é? Ainda não importa. Hoje estou mais chique. Lá está, é para isso que a noite serve. Claro que sim. Eu vou sair para me divertir, não é? Para estar em bifes. Agora, se se puserem comigo, eu também não me acolvardo. Não tenho medo. Peitar, seja homem, seja mulher. Posso levar nos cornos, posso. Mas, também não me deixo ficar. Eu gosto de beber os meus whisky e curtir o som. Então, bem fixe. Nem tinha reparado na sala. Não sei se os gajos corram para tu. Na sala? Ah, na saia. Pá, estou mesmo desléxica. Boas noites. Olá. Por isso, gosto da Kiai. Nunca vi merda lá dentro para valer. Tantas vezes que já lá houve merda. Chegaste a fazer aquilo. Ya. Obrigada por me teres que ir a mirar. Depois o After no Porto. Já quando for a outra. Já é mais complicado. Há sempre algo. Na Kiai também. Há sempre merda. Pode não ser. É onde tu estás. Mas há sempre merda. Juro que nunca vi. Mas olha que há sempre. Quase sempre. E como correu? Não correu. Qual é a parte que não entendeste? Que eu estou bloqueada em todo o lado. Tipo. Ele nunca vai ver aquilo. Estou bloqueada em todo o lado. E há bocado entrou aí um chaval a perguntar-me por ele. Do nada. Tipo. Qual é o objetivo das pessoas? Tipo. Magoar-me. A sério. Já. Ele não vai ver aquilo. Eu estou bloqueada em todo o lado. Mas já. Eu faço antes. Tipo daqui a 12 minutos. Olá. Boa noite. Boa noite. E já. Já sei que não vou receber mensagem. Também estou bloqueada em todo o lado. Mas já. Quantas detetórias tenho? Tenho 5. Diga-me em que discutei que não há problema dentro de todas. Claro que sim. Se não é lá dentro é cá fora. Portanto. Há sempre os profissionais a fazer merda. São um grande restrito. Um grupo restrito. E há. Mas vou estar só do que mal acompanhado. Enfim. Nem comento. E a malta. Estava a gente na minha live. Pois. Felicidades aqui. Já fizeste antes. Então. Não. Vou fazer daqui a 12 minutos. Obrigado pela rosa. Mvp. Estamos aqui no hospital. Parabéns. Oh. Mas tipo. É sempre aquela cena. Olha. Tenho sorte então. Tenho sorte porquê? Não ver? Estás gata. Queres fazer o quê? Nada a ver. Discordo. Só tenho más companhias. E eu? Não. Eu sou a má companhia. Eu é que levo os meus amigos a sair. Eu é que os levo para a minha vida. Mas aqui já é meia-noite e quarenta e nove. Ok. Então obrigado. Vou-te buscar. Vais. Então não vais coração. Quando eu lá vou muito muito raro de ver algo. E eu? Sem armas poucos vêm. Agora é tudo com armas brancas de fogo e tudo. E eu? Eu não. É mano a mano. Se não conseguir que as maldolha. É com o que me vier à mão. Venho para aqui para tentar purificar as minhas companhias. Sou má companhia. Esquece. Como assim nada a ver? Tem, tem. Não tem não. E eu as vais onde eu jure? A lado nenhum. Aqui só há piores, Rodrigo. Juro. De onde és? Eu do leiria. Obrigada por me ter escrito, Guilherme. Eu sou tudo menos boa companhia. É por esse pensamento que o mundo está uma merda. Agora é tudo com armas, já. Merda é essa. Já não se sabem defender com as mãos. Hoje em dia gosto muito de problemas onde não há. Tipo, onde não há motivo para arranjar. Tipo, a merda é essa. Não sei porquê. Eu evito ao máximo, mas quando venho para o meu lado, pá, uma pessoa evita, mas também não se deixa fazer. Já tiveste algum que fugisse da polícia por ter o carro cheio de droga? Que bom, eu estive aí de férias. Nice. Boa fala. O que é meu? Só se foca a tua mãe. Eu iria a batalha introncamente. Yeah. Eu já fugi quando não tinha carta de moto. Claro, isso é normal. Isso já... Quem nunca... Quem nunca viu alguém fugir por causa disso? Já me tens que ir, Ricardo. Eu sou de Espanha, Madrid. Que bom. Eu gosto muito de Portugal. Eu não escrevi na pesca. Já o boquê. Ah, que hablas de Espanha também. Um pouquinho. Só não um pouquinho. Nove minutos, graças a... Oito. Entretanto, vou sair daqui para ir ao Insta. Porque a minha amiga também faz anos. Entrei lá para uma história nossa. Não vou pôr uma foto nossa porque porque a foto que nós temos é horrível. Horrorosa. Ela tinha 13 anos. Ou seja, se ela tinha 13 anos, eu tinha 16. Ai, que horror. Eu era tão feia. Vocês não estão bem a perceber. Boa noite, boa noite. Mira, que bem. Eu aqui esforçando-me para falar português. Eu falo espanhol. Eu falo espanhol. Só um pouquinho. Fale live com a tua amiga. Que amiga? Essa é a minha amiga que faz anos. Ela foi a dormir. Obrigada por me teres que ir a rever. Bem, estou-me a passar com esta saia já. Sim, a amiga que faz anos, sim. Ela está a dormir. Foi a dormir. Ela há bocado entrou aqui na live. Disse-me que ia dormir. Mas... Entendes bem o espanhol? Sim, entender percebo. Bia, amor da nossa vida. Nosso caralhinho. Onde é que a menina vai? Não vou lá nenhum. Hoje é lá nenhum. Amanhã também não devo ir lá nenhum porque está tudo a trabalhar ou estudar. Então, já. Só vou no sábado, no princípio. Queria ver se amanhã... Apá, amanhã apetecia-me sair. Mas não devo de ir sair. Por o que vejo... Vai acordá-la. Não, peitada. Obrigada por me teres que ir, Bernardo. Também quero ir à pesca. Eu não estou aqui mais sentada. Me encanta ouvir o português. Vocês têm um acento muito lindo. Obrigada. Se mandar mensagem no privo, respondes. Não sei. Ah, baby. Vais chamar a baby a outra. Mas olá. Se o costinho descobre onde a Tati saia, aparece lá logo. Juro. E vais desfejar o andão. Então. No sábado. Vou para onde vou sempre. Não. Não como no sol trouxe que comemos meias palavras. Pois. Mas é tranquilo. É logo ao fim. Não responde nada, Bernardo. Não prometo nada. Desculpa. Não prometo nada. Porque, já. Tenho preguiça de responder mensagens. Não percebi heróis. Faço teoria de transporte. Manda um beijo para Barcelos. Beijo para... Beijo para Barcelos. És pouca antipática. Já. Não estás bem? Tens bom remédio. Adeus. Eu até te faço um favor e tiro-te. Adeus. Beijinhos à prima. Caio-te paraquedas. Festa da Nive. Que, men? Merece um MD? Não. Não quero. Obrigada. Nem paraquedas. Não dou nessas merdas. Sou anti... Anti-drogas. Merece... Não. Beijinhos à prima. Paraquedas para ser tipo um anjo aqui. É mesmo a dizer que és um anjo. Não dá os devias. Né, pio. Não dou nessas merdas. Prefiro beber uns copos. Era o dia... De onde és? A valeria. Sou... Contra as drogas. Sou mesmo. Sem papas na língua. Me encanta ver pessoas diretas. Claro que sim. És mesmo a roupa. Pensava que não. Pensava que não o quê? Que não era contra as drogas. Mas, pá, sou. Tipo, tenho amigos que fumam e não sei o quê. Tipo, imaginem. Ganças para mim não é droga. É droga, mas não é. Tipo, estou a falar de drogas mesmo pesadas. E de pastilhas e essas merdas. Tipo, isso eu sou contra. Tipo, tenho amigos que dão nisso. Nada contra, mas... Não. Tipo, eu tenho grande ódio. Nem é ser contra. É ter ódio. Porque, tipo, eu tenho amigos que dão nisso. Obrigado por me teres... Mandado a relação. As drogas queimam muito o cérebro. Se fossem só as drogas. Achei essa boca ao Rodrigo Fogo. Dão no balão. Mesmo cansa. Tenho um amigo que já nem consegue segurar um charro depois. Nada contra, mas também nada a favor. E ó, esses dois devem estar apastando. Os porros aqui em Espanha é como fumar um cigarro normal. E eu. Eu tenho um amigo que dão no balão que ficou todo fodido. E a mano, tipo, eu essas merdas, tipo... Não. Tipo, tenho amigos que, tipo... São todos pastelados e o caralho. Amigos não. Conhecidos e colegas. Todos pastelados e o caralho. E eu não. Prefiro beber os meus copos. Nem gansas, nem nada. Tipo, nunca experimentei, nem quer experimentar. Tipo... É uma cena que não guias nada. Prefiro os meus copitos. Caralho, me consta a juízes. Claro que sim. Que é isso do balão. Dois minutos, coração. Pois é. Obrigada. Ao dia 59, tenho que sair. Tenho de experimentar. Ei, eu não faço isso. Beber não. Beber sim. Eu prefiro dois meus copos. Fico mais queimada. Já. Talvez. Mas estou-me a cagar. Comar também não. Já. Eu já mandei balão, mas prefiro só a grossa e umas bovinhas nox. Deve ficar mais forte quando eu... Credo. Não, não. É já. Olá, olá. De capa. Obrigada por me teres seguido. Já vou... Às e 59. Tenho que ir ao Insta. Beber, mas atenção. Estou-me a referir a certas drogas. Eu é só beber copos. Tipo... Vodka, gin. Cenas assim. Um minuto. Sim. Olhem, não saiam. Eu já volto. Quando eu deixo muitos bãos, fico todo o meu carro. Já volto. Não saiam. Obrigada pela rosa costinha. Eu já volto, eu já volto, eu já volto. Eu já volto.